Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Sérgio Cardoso, sejam todos bem-vindos aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou dar continuidade na playlist de monômios que eu estou disponibilizando aqui no canal, conteúdo do oitavo ano. Beleza? Vamos lá então. Trouxe alguns exercícios aqui. Esse exercício 1 fala assim, a sequência 5xy, 10x³y², 20x³y³, até o A aqui, tem 6 termos. Descubra o padrão dessa sequência e escreva o sexto termo A. Então está aqui o primeiro termo, o segundo, o terceiro, eu tenho o quarto, o quinto e o sexto. Ele quer saber o sexto termo aqui. Qual é o padrão e qual vai ser o sexto termo? Vou começar olhando, pessoal, para os coeficientes. Veja bem. Esse primeiro aqui eu tenho 5. Olha só, vou escrever os coeficientes primeiro. 5. Aqui eu tenho 10, o segundo termo. 10. O terceiro termo, 20. O que está acontecendo ali? Observe o seguinte, de 5 passou para 10, de 10 passou para 20. Está dobrando. 5 mais 2, 10. 5 mais 5, 10. 10 mais 10, 20. Ou seja, está multiplicando por 2. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. Então 20 vezes 2, o próximo aqui é 40. 40 vezes 2, 80. 80 vezes 2, 160. Perceberam que está dobrando? 5, 10, dobrou para 20, dobrou para 40, dobrou para 80, dobrou para 160. Esse é o padrão para os coeficientes. Agora, eu vou ver o padrão para a minha parte literal. Vou colocar de outra cor. Por favor, a primeira parte literal aqui, xy, isso ele deu ali, a outra, x³, y², x⁵, y³, x⁵, y³. Agora, quem vai ser a parte literal aqui, a parte literal aqui e a parte literal aqui? Vou separar aqui por uma vírgula. Aí eu vou fazer o seguinte, vou olhar primeiro na variável x. O expoente dela aqui é 1, aqui já é 3 e aqui é 5. Qual é o padrão? Está indo de 2 e 2. 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 2, 7, 7 mais 2, 9, 9 mais 2, 11. Agora, eu vou olhar para a variável y. O expoente que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está indo de 1 em 1, os expoentes aqui da variável y. Então, eu descobri o padrão e o sexto termo é esse cara aqui, ó. 160, x¹¹, y¹⁶, que é o valor a. Ficou claro? Olha o outro aqui, ó. É bem igual, aqui vai ser igual. A única coisa que vai mudar aqui, pessoal, são os coeficientes. Aqui é 1, 1, 1. Então, não, ele vai de... não muda nada, né, ó. x elevado a y, o coeficiente é 1. Aí aqui, x elevado a 3y². O coeficiente aqui também é 1, ó. Que é mais juntinho um pouco. y... Y... Pagar com a mão mesmo. Y². Tem pedagogo que não gosta, hein. Se estiver sendo avaliado, já ia me dar 0. Aqui, x elevado a 5 e y elevado a 3, ó. Então, eu tenho aqui o primeiro, o segundo, o terceiro. Aí, o quarto aqui, eu vou ter x, y. O quinto também, x, y. E o sexto aqui, ó, x, y. Então, vamos lá, ó. Do x, 1, 3, 5. Mesma coisa de cima. 7, 9, 11. O y, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ó. Esse é o monômio representado aqui pela letra A. Beleza? Próximo ali. Fala assim, qual o resultado da multiplicação a seguir? Aí, deu aqui, ó, menos 12 vezes m, vezes n, vezes p. Está multiplicando esse menos 2 terço m ao quadrado n. Multiplicando aqui por 5 np. O que eu vou fazer? Vou multiplicar, pessoal, primeiro os coeficientes. Deixa a parte literal por último. Olha só, já vou colocar direto aqui, ó. Menos vezes menos, mais. Mais vezes esse mais aqui, então dá positivo. Vai ficar assim, 12 vezes 2 terços, vezes 5. Porque eu já fiz a regra de sinal aqui, ó. Menos vezes menos, é mais. Então, vai ficar tudo positivo aqui. Aí, eu tenho a minha parte literal, pessoal. Vou deixar aqui por último. Vou resolver isso aqui primeiro, ó. 12 dividido por 3, aqui, ó, dá 4. 4 vezes 2, vezes 5. 4 vezes 2, 8, 8 vezes 5, 40. Agora, eu vou colocar as variáveis. Primeira variável é o m. Aqui, eu tenho um m ao quadrado. Lá, eu não tenho a variável m. Depois, eu tenho a variável n aqui. Aqui, eu tenho a variável n. E aqui, eu tenho outra variável n. Beleza? Aqui, eu tenho a variável p. Aqui, não tem variável p. E tem aquela variável p lá. Não pode esquecer. Tudo multiplicação. Então, vai ficar assim, 40. Aqui, o m, ó. Conserva a base, somos expoente. 1 mais 2, 3. Mais 3 aqui. 3. Aqui, agora, n vezes n, vezes n. N elevado a 3. Por quê? Porque o expoente aqui, ó, é 1, ó. Conserva a base, somos expoente. E aqui, é p elevado a 2. Por quê? Porque o expoente do p aqui é 1, ó. Conserva a base, somos expoente. Aí, eu fiquei com essa resposta aqui, ó. Esse é o resultado daquela multiplicação. Pessoal, é isso daí. Você que não é inscrito, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Deixe o seu like. É só no sininho aí. Toda semana, eu estou colocando vídeo novo. Um abraço. Até a próxima aula. Tchau. Tira o print. Tchau. 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 Obrigado.